Nós mete tiro, não? Mete tiro? Ó, algema. Algemar seria uma boa, hein? Algemar é bom, porque aí você sabe que o cara não consegue sair, mas nem... Se nós pegasse um cara do morro, algemar-se, e desse uma surra de toalha moiada nele... Surra de cacetete? Você sabe que nem o cara tomando chá, o cara consegue estirar, né? Pega a toalha, enche a bacia d'água, água de poça, água gelada, natural mesmo, natureba. Nas costas, nas costas. Móia bem mesmo e dá só no pescoço dele. Pai! Entendeu? Nas costas dele. Nas costas do pescoço, na boca, e enche ele de soco na cara e de cacete. E o cacetete, pega o cacetete, não vai dar um pau nele, nesses bandidos. Então vamos, então vamos fazer isso. Eu topo fazer isso. Eu vou gostar de fazer isso. É uma coisa que eu nunca me recuso, é bater nesse pessoal aí. Agora o posturado tem que jogar ele em cana, cara. Aí tem que conversar com o delegado. Nós pega, forja ele, entendeu? Eu tô cheio de plástico aqui, cara. Eu tenho 14 plásticos. Se nós pegar ele, eu boto os plásticos no bolso dele. Ele vai pro desacato, eu coloco desacato também. Vai desacato, porte legal de droga e desobediência. Porque desacato e desobediência são dois crimes distintos. Não tem como a gente já pegar a droga feita já e botar no bolso dele? Eu não tenho a droga feita. Entendi. Esse plástico aqui não diz muito? Não sei. Tem que ver... Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro. Eu posso bater... Ih, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro. Eu vou dar a volta por trás aqui, ó. Eu vou por trás. Na calmaria, na calmaria. Quer pegar uma rádio? Vamos. Fala, rádio. 2, 2, 1. Tá. Nossa, até eu abrir o bagulho aqui, velho. Olha a demora. Se quiser, tiver que comer, come. Tiver que beber, bebe. 2, 2, 1. Será que dá pra pular de volta? Dá, dá pra pular de volta. Dá se eu não ficar embaixo. Ai, ai. Não, não. Fala só no rádio pra tu surrar. Anda com o spray por enquanto, que eu tô sem spray. Se vim atacar, você tá com o spray. Calma aí que as coisas tá lento aqui. Cadê, 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 cadê? Mano, tá tudo muito lento. Quanto mais gente tem, mais lento vai ficando. Vai, caralho. Olha aí. Calma aí, rapaziada. Calma aí que tamo na missão aqui. Eu já dou um salve em vocês todos aí, mano. Agora eu tenho que prestar atenção aqui. É foda desviar. Os caras estão todos de bolinho lá na frente lá, mano. É eles, né? O QG deles é aqui, ó. Eu tô achando que não tem ninguém aqui em cima, Bessola. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Opa, 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 opa. Deita. Ó, se não é pegar qualquer um aqui, cara. Acho que agora é a chance de descer. Vai, vai, vai. Eu preciso docer com o spray que eu tô sem. Eu tô com o spray, eu tô com o spray. Eu tô com o spray, eu tô com o spray. Vem, vem, vem. Aqui é a casa deles, ó. Vou ficar aqui embaixo na contenção. Tá. Peraí, Avertinho, porra. Alô, alô, alô. Xiii, tô vendo nada. Vou ter que desligar esse celular, velho. Filha da puta. Tira uma foto minha aqui. Vou tirar, vou tirar. Vou mostrar pra ele como a segurança deles é fraca. Sorri, 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 sorri. Nossa, que demora do caralho. Paulo cabeça de beissola. Que demora, velho. Tá osso, rapaziada. Eu não sei se é meu PC, eu não sei se é a cidade. Eu não sei se é o que é, velho. Tá a mão no ovo. Aí. Você não quer tirar uma foto romântica, não? Comigo? Não, não, perdoa, perdoa, perdoa. Viajei, perdoa. Tá ligeiro com esse spray aí, hein, cara. Tá na mão, filho. Ó, tem vários aqui dentro, amor. Ai, peraí, peraí. Tá vendo? Deita aí, deita aí. Spray, spray. Ah lá, lá, foi lá pra lojinha, foi lá pra lojinha, hein. Calma, 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 caralho. Vamos, 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 vamos. Você tá aqui spray nele, vem. Calma aí, que essa... Calma aí, que tá molento aqui. Fudeu, velho. O bagulho vai dar bosta, porque tá demorando, mano. Meu Deus, cara, que demora, velho. Vem, Fred, vem, Fred. Calma aí, caralho. Nossa, vai dar merda, porque eu tô... Aí, foi, foi, foi. Nossa. Matei, não se rendeu. Vambora, vambora, vambora. Vai ficar o recado já. Caralho. Bora, 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 bora. Vai ficar esperto, vai ficar esperto. Vambora, 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 vambora. Eu ia tentar pegar ele, cara, mas ele correu. Mas você matou um, conseguiu matar um? Matei, meti bala nele, descarreguei nas costas dele. Vambora, vambora, vambora. Se não dá ruim, né, cara? Se não dá ruim, né? Dá ruim, dá ruim, dá ruim. Não, deu bom, deu bom. Não consegui matar. É, porque aqui, aqui as coisas... E o cara vai lá pra polícia, né? Isso, isso, isso. Eu te mandei a foto aí. Então eu não vou mandar pra ele, não, que ele pode mandar lá pro... É, não, não manda agora, não manda agora. Não, mas aí se manda pro Brandão, o Brandão vai te dar uma... Vai fazer uma homenagem. Mas será que o Brandão não vai falar que, tipo, tem que ter autorização? Ah, é mesmo, né? É mesmo, então não fala não. É, não vou arriscar, né? Se o Brandão me parar, aí eu falo, Brandão, eu vou acabar com eles, cara. Minha missão é fazer eles serem presos. Mas enquanto o Brandão não me para... Mas ninguém sabe de nada. Ele tá achando que é só o Playboy que vive Copacabana. Agora a ligação nele vai ser a melhor ligação da noite. Bota pra eu escutar, bota no Viva. Sucesso, Fred Brasil, sucesso, rapaziada. Tamo junto, amados. Sentiu o recado? Rapaziada, falta pouco pra dois mil seguidores, mano. O próximo pode ser você, cara. É bom parar de me provocar, viu? Não tenho medo de nada. Já tentei, já tentei, já aconteceu.